Vem, vem porra! Vem logo! Vem pra sifona! Vem, 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 vem! Vem cá! Você vai! Você vai morrer, seu viadinho! Você vai morrer sim! Eu quero que você morra! Vem! 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 Boa facada! Boa facada! Morreu de novo! Boa facada! Onde? Cadê você? Cadê? Pronto! Tomou só um clão! Ai, bicha! Vou morrer no coração, vou! O que aconteceu? O que aconteceu? Tinha um bicho enorme dentro daquele negócio! Um bicho horroroso, caralho! Ainda bem que foi você, bicho! Aqui não fui eu! Tô chocando! Ai, que horror, viado! Então é pra cá! Você lembra o quarto que tá nesse bicho que a gente perdeu, né? Lembro, lembro! Mas como é que a gente passa, então? Não pode olhar pra ele, então, provavelmente, entendeu? Porque se ele já olhou e você já... Ele foi em você, foi, bicha? Foi! Ele foi em mim! Ele me atacou! Tendoicherão! Então vai chegar em mim! Ele không me levaram? Tendo지를 phábutos! Você pode arreglar? Em meninos ouia amor, pegadão! Entendi sperm. Abertura Olha só quem está aqui comigo, Bianca de la Fancy Não queira Tá gostosa? Eu tô Quebrou Quebrou sim Quebrou horrores Quebrou horrores Quebrou um horrorinho, não quebrou horrores Deixa Quebrou horrores Quebrou horrores Quebrou horrores Quebrou horrores Ai que dó Que beijo É um sinal Então acho que a gente não pode entrar no quarto, tem que passar direto Nesse que tá desse É, acho que Não, não é esse aqui não Pra gente entrar nesse Não, esse não tem nada, fica olhando aí Tô olhando Não tem nada É no próximo Ai que delícia É tipo assim, sabe Uma cobra Ela faz a cobra subir Ai caralho Não Não Veado Solta Meu dedo Caralho Ai Ela 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 Ai Eu tô vendo Ela Ai Ela Ai Ela Ela Solta minha amiga Porra Solta ela Caralho Ela Ela Ela